E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Hoje eu tirei os meus jogos das gavetas aqui, tirei com gaveta e tudo, pra tomar um ar, pra dar uma respirada nos meus cartuchos, pra não ter problema de embolorar. E... decidi fazer um vlogzinho rápido aqui pra vocês, tá bom? E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto, que eu tava até pensando esses dias, mas é um assunto que é assim, caras, eu sou tão apaixonado por esse negócio de videogame, eu sou tão apaixonado, e de onde foi que nasceu essa paixão, né? Ó, vamos lá, quando eu nasci, eu já ganhei o meu Atari. Eu era muito pivetinho, muito pequenininho, já tinha o meu Atari, tá? Eu acredito que deve ter vindo de fora, do exterior, não sei, porque eu acho que não tinha ainda oficial aqui no Brasil, né? Mas era muito pequenininho, inclusive tem foto minha que eu preciso até achar pra mostrar pra vocês, tem foto minha de fralda, eu nem andava ainda, mas eu já tava já com mordendo um manche de um controle de Atari. Então aí se você tem um... se você comprou um Atari recentemente e o manche tá todo mordido, pode me xingar, tá? E eu tava pensando... Cara, eu gosto tanto disso aqui, eu gosto tanto desse universo de videogame, sabe? Eu gosto tanto. E por que que eu gosto tanto, né? Quando eu ganhei o meu Atari, né? Quando eu fui crescendo, que eu fui jogando e tal, de início eu não vi graça. De início eu não vi nada demais ali e tal. Não foi aquela coisa que me chamava atenção, sabe? E quando eu comecei a ter um pouco de idade, assim, de já sair na rua, falando pra minha mãe, mãe, vou ali e já volto, eu preferia ir no bar pra jogar as máquinas de pinball do que jogar videogame dentro de casa. Mesmo eu tendo um videogame que era, né, era o videogame que tinha da época, né? Era o Atari, era... Vamos dizer assim, não era o primeiro videogame do mundo, mas era talvez o primeiro videogame popular, assim, aqui no Brasil, né? E eu não gostava, assim, ligava, jogava um pouquinho, mas não era aquela coisa que me chamava atenção. E por que que eu... O que foi que fez eu gostar, né? O que foi que fez... É... É... Eu começar... A gostar tanto, eu começar a me interessar tanto por esse assunto, por esse... Por esse hobby mesmo de jogar, Ah, esse passatempo gostoso, o que foi que fez? E eu vou falar pra vocês que foi um joguinho de Atari. Foi esse jogo aqui, ó. Vou tirar... Os meus jogos ficam tudo no saquinho, tá? Pra evitar pegar pó. Evitar da label ficar... Uma arranhando na outra pra não estragar. Então fica tudo assim. Eu vou até sentar aqui. Pronto, arrumei uma cadeirinha pra sentar. E vou mostrar aqui pra vocês. Nesse jogo, Bob is going home. O Bob vai pra casa. Caras, videogame pra mim, eu jogava um pouquinho ali e já largava. Não dava aquela atenção merecida. Eu jogava só um pouquinho mesmo. Mas... Depois que eu tive contato com essa fita aqui, foi até o Pericles que deu pra mim de presente. Até o nome dele aqui, ó. Pericles. Janeiro de 2017. É... Quando eu ganhei essa fitinha aqui, aliás, antes de ter ganhado, né? Quando eu vi pela primeira vez, foi na casa de um... Um filho de um português que tinha um mercadinho na vila, né? Nessa época, muitos dos mercadinhos eram de portugueses, né? E tinha um filho de um português chamado Davi, que tinha essa fita aqui. E eu jogava tanto essa fita na casa dele, e eu pedia emprestado, e muitas vezes eu levava três, quatro, cinco fitas pra ele poder emprestar pra mim. Porque era difícil dele emprestar essa fita pra mim. E... Quando eu levava essa fita pra casa, eu jogava, assim, uma tarde de sábado inteiro. Uma tarde de sábado inteiro. E um tempo depois, eu consegui... É... Não sei se eu... Acho que provavelmente eu ganhei, né? Eu era muito pequeno pra comprar. Eu não tinha dinheiro... Assim, suficiente pra comprar uma fita, não. Eu devo ter ganhado do meu pai, da minha mãe, sei lá. Mas eu ganhei uma fitinha idêntica a essa aqui que vocês estão vendo. Não é essa, porque essa aqui eu ganhei de presente do Pericles, tá? Mas eu ganhei uma fitinha dessa aqui. Meus amigos, foi esse o jogo aqui que fez eu gostar tanto de videogame. E hoje... A gente tá em 2017 com muito orgulho eu posso falar pra vocês que eu tenho um cartuchinho desses idêntico, 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 idêntico que eu tive no início dos anos 80. Vamos dizer assim, talvez meado dos anos 80, né? Caras... É... Um joguinho que muita gente aí não daria valor nenhum. Um joguinho que se... De repente, se você procurar no mercado livre nem é caro. Mas foi um joguinho desse aqui, ó. Foi esse cartuchinho aqui que fez eu realmente gostar. E outra... Esse jogo ele tinha uma coisa que os outros jogos não tinham. Os outros jogos eu simplesmente batalhava pra fazer ponto. Eu fazia ponto, fazia ponto, fazia ponto. E chegava uma hora que morria a vidinha. Morria lá a última vidinha e acabava. O máximo que a gente podia fazer era anotar o ponto num papel e numa outra ocasião tentar bater o ponto de novo. E esse jogo aqui não. Ele é um jogo de passa-fase. É... Onde você tem... Você tá provavelmente voltando da escola. Eu acredito que tá voltando da escola, né? E... Você passa por diversas aventuras, sabe? Você tem que pular umas galinhas doidas que aparecem. pular hidrante, pular umas pontes que se mexem. Eu chamava de ponte movediça. Eu não sei nem se existe essa palavra ponte movediça. Movediça. Talvez nem exista, né? Mas... Tem toda uma aventura. E quando ele chegava na casa dele e tocava uma música tão confortante que eu vou tentar achar essa música aqui pra colocar aqui pra vocês enquanto eu converso com vocês. E quando ele chegava em casa tocava essa música. Era uma música assim tão confortante tão confortante e no dia seguinte tá ele de volta né? De novo na rua fazendo aquela aventura e tentando voltar pra casa. e aqui nessa fitinha eu vi a oportunidade de passar de fase porque cada dia era como se fosse uma fase e isso eu não via nos jogos que eu tinha. Então foi esse jogo aqui que fez eu querer passar de fases que fez eu me interessar por esse universo chamado videogame. foi esse jogo aqui com essa mesma label inclusive vamos aqui até fazer uma pequena observação que essa label aqui pra mim essa arte eu acredito que seja uma das labels mais bonitas assim que já foram feitas no videogame. Sabe? Isso aqui é muito bonito ele tá voltando pra casa preocupado tem uns morcegos aqui tentando atacar ele uma floresta densa cara é muito assim é fantasioso com relação ao gráfico real do jogo mas é uma label que te colocava pra te imaginar naquele jogo. Isso aqui é maravilhoso. E pessoal eu queria realmente mostrar aqui pra vocês o jogo que fez eu gostar de videogame. e eu gostaria sinceramente eu gostaria que cada um de vocês que tá aí assistindo o vídeo pudesse ter em mãos assim como eu tenho aqui em mãos cara esquece o valor financeiro esquece qualquer coisa poder ter em mãos o cartucho ou o console que fez a pessoa gostar de videogame que fez você gostar de videogame porque é um prazer é um conforto no coração que é incrível é uma coisa de outro planeta sabe tenho muitos jogos aqui cada jogo tem uma história cada jogo aqui tem a sua história já tive bem mais jogos mas teve uma época minha que eu precisei vender precisei trocar e acabei me desfazendo hoje eu devo ter em torno aqui de uns 250 jogos mais ou menos em cartucho e mais uns 100 em CDs né mas o que realmente fez eu gostar tá aqui na minha mão pessoal eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo tá bom tchau 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 tchau